Fala, torcida do Fogão! E aí, galera, tudo bem com vocês, pessoal? Vídeozinho da tarde para a noite, né? Bastante notícias do Botafogo e a gente destrinchou dois interessantes aqui, né? Primeiro, o Botafogo tem 23 jogadores do elenco que terminam o contrato no fim do ano. E aí, erro de planejamento ou não? Quem o Botafogo deve renovar ou tentar ficar para o ano que vem? E aí, vamos conversar sobre. E outra, Heber Roberto Lopes, é ele mesmo, estava com saudade dele, galera? Foi designado para apitar CSA e Botafogo. E aí, o que vocês acham? Uh, deu medo, hein? Vamos lá, galera! Canal do Anderson Mota, canal novo, estamos crescendo, chegamos a 3.300 inscritos. Dê aquela moral, galera, se inscrevam, ative o sininho, acompanhe o nosso canal, avise para a galera que tem um canal novo, um canal bacana, um canal que, se Deus quiser, vai crescer juntamente com vocês e o nosso Botafogo. Heber Roberto Lopes é designado pela CBF para apitar CSA e Botafogo quinta-feira. Estão me incomodando, hein? O experiente árbitro Heber Roberto Lopes, de 49 anos, da Federação Catarinense, foi designado pela CBF para apitar CSA e Botafogo quinta-feira às 19h em Maceió, pela 25ª rodada da Série B. Heber apitou apenas um jogo do Botafogo nessa temporada, vitória sobre o Vasco, 2x0 no Newton Santos, pela 15ª rodada da Série B. O árbitro não comandou nenhum jogo do CSA em 2021. Alex dos Santos e Eder Alexandre, também da Federação Catarinense, são os assistentes. O Vasco será comandado por Leone Carvalho Rocha e auxiliado por Eduardo Thomas Aquino Valadão, ambos da Federação Goiana. Galera, é o seguinte, o Heber Roberto Lopes, ele é um bom árbitro, tá? Só que ele é polêmico, né? Ele é bem polêmico, ele é extravagante, ele faz gestos e ele é caseiro. Ele é bem caseiro. Sorte do Botafogo que não tem torcida. Mas tem aqueles convidados que ficam ali no ouvido. Então vamos ficar de olho porque o Heber Roberto Lopes sempre foi um árbitro caseiro. Heber Roberto Lopes, faz o seu serviço direitinho, deixa que o Botafogo e o CSA façam um deles. Então, sorte, já que ele já pitou um jogo do Botafogo esse ano na Série B, o Botafogo ganhou. Vamos continuar a maré de sorte, se Deus quiser, né, galera? Agora, pessoal, o Botafogo tem 23 jogadores com contrato até o fim do ano e aguarda o orçamento para definições. É aquilo, galera, nós estamos empolgados, o Botafogo já subiu, o Botafogo vai ser campeão. Isso para a torcida. Para a diretoria do Botafogo, pés no chão, 44 pontos. Faltam ainda para eles 20 pontos para o Botafogo se garantir na Série A ano que vem. Até lá, não tem como fazer muita coisa. O Botafogo tem que planejar primeiramente subir. Porque, claro, um planejamento para a Série B é diferente de um para a Série A em termos de orçamento. Então, o Botafogo está tentando segurar a sua onda ainda. Porém, galera, vamos lá. O Botafogo, que faz boa campanha na Série B, está em terceiro lugar e tem grandes chances de acesso. Deve ter diversas mudanças no elenco para 2022. De acordo com o site do GE, 23 jogadores têm contrato se terminando no 31 de dezembro. O clube já analisa possíveis renovações e montagem do elenco para a próxima temporada, com contratações em uma próxima etapa. Entretanto, depende da definição do orçamento para planejar a equipe. A opção de contratos curtos e pôr produtividade foi devido ao momento do Botafogo e para apostar no crescimento dos atletas. Galera, contratos acabando no fim do ano. Douglas Borges, Gatito Fernandes e Igor Gabriel. Vamos lá, meu palpite. Eu acho que dos três goleiros, eu acho que só o Douglas Borges e o Botafogo não deve renovar. Isso depende muito se o Gatito entrar, entrar bem. Eu acredito que o Gatito vai renovar com o Botafogo. Galera, isso é uma opinião aqui. E o Igor Gabriel, o goleiro do sub-20, é bom goleiro. O Botafogo deve renovar também. Zagueiros, Gilvan e Lucas Mezenga. Botafogo subindo para a Série A, não tem por que renovar com o Gilvan. Opinião minha. O Lucas Mezenga é um bom futuro. Independente de Série A ou Série B, o Botafogo precisa renovar com o Lucas Mezenga. Laterais direito. Daniel Borges, Jonathan, Guilherme Santos, Hugo e Carlinhos. Daqui da minha opinião, galera, Daniel Borges e o Botafogo podem renovar. Jonathan Botafogo pode dispensar. Jonathan é o lateral direito, tá, galera? Guilherme Santos, fora de combate. O Hugo Botafogo pode renovar. Renova o Hugo e empresta. Por quê? O Carlinhos, eu acho que o Botafogo precisa conversar com o Fortaleza. O Botafogo tem o Marcelo Benvenuto lá. Quem sabe o Botafogo não faz um acordo. É lógico. Não dá para trocar um pelo outro. O Marcelo é novo e tem valor de mercado. O Carlinhos já é mais velho. Mas quem sabe não abate uma situação aí. Então, galera, dali eu só tiraria o Jonathan e o Guilherme Santos. E renovaria com o Daniel Borges, com o Hugo e com o Carlinhos. Meio campo, Barreto, Kaique, Luiz Oiyama, Matheus Frizo, Pedro Castro, Ricardinho, Cezinha, Luiz Henrique e Marco Antônio. Caramba, é muita gente. Barreto, eu acho que pode ser útil. Temos que renovar. Kaique, infelizmente o Botafogo não deve renovar. Não vingou, né? Tivemos tanta esperança do Kaique. Por que o Kaique e o Botafogo tem aí que comprar? Aí o Botafogo gastaria um dinheiro. Luiz Oiyama, prioridade. Eu acho ele muito bom de bola. Porém, não tem valor fixado. Fica difícil. Mas eu manteria, lógico. Matheus Frizo, um grande abraço. Pedro Castro. Eis a dúvida, né? Porque uma Série A o Botafogo não pode inflar o elenco. Mas o Botafogo precisa ter elenco. Então, eu ficaria com o Pedro Castro. Ricardinho, um grande abraço. Cezinha, um grande abraço. Luiz Henrique, que veio do Fortaleza. Para mim, veio. Está no elenco. Ajuda, mas para o ano que vem não serve. E Marco Antônio é do Bahia. Eu não renovaria com o Marco Antônio. Então, quem renovaria? Barreto, Luiz Oiyama, Pedro Castro. E renovaria com os três. Isso, galera. Eu estou pensando em uma Série A. Tá bom, pessoal? Eu sou sempre otimista. Eu penso para a Série A. Atacante, Vitinho, Varley, Rafael Navarro e Rafael Moura. Vitinho, com certeza, é da base. Varley, independente se vai jogar ou não na Série A, o Botafogo tem que renovar. O Botafogo pode emprestar o Varley. Rafael Moura não deu um grande abraço. E o Navarro tinha que ser uma prioridade. Mas eu acho muito difícil a renovação do Rafael Navarro. Muito difícil. O Botafogo já tem que pensar assim no atacante para o ano que vem. Mas o Rafael Navarro continua honrando a camisa do Botafogo e jogando bem. Então, galera, esses são os jogadores do Botafogo que estão com o fim de contrato. E vocês? Com quem vocês renovariam aí nesse grupão? Digite, coloca para mim. Beleza? Meus amigos, saudações, aves negras, grande abraço e ó... Fui!